Música Olá galera, sou o DJ Marquinhos Espinosa, passando pra lembrar que no dia 6 de julho a partir das 8 da noite Vou participar do Sena DJ's Party ali no youtube.com, para por aqui anota aí, youtube.com barra Simone Sena quarta-feira aí, dia 6 de julho estarei participando aí fazendo as minhas mixagens, certo? a partir das 8 da noite, valeu um abraço, até lá